rapaziada voltamos ai com o detonado de hunt and growth tamo junto, vamo lá, acabei de dar aquela salvada básica aqui e vamos junto ai galera opa, esse aqui camomila isso é bom ai nos combates essa parte aqui parece que a gente viu um mano meu cachorro vem nossa que corredor macabro mano caralho caralho porra desgraçado caralho 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 Então olha, queridão, meio bugado, mas tudo bem, deu uma isca para ele. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Vou dar uma salvadinha aqui, não custa nada para não estra... Prima matéria. Caraca, é muito igual aos corredores, mano. As texturas dos corredores são muito iguais, por isso que confunde pra caramba, mano. Caralho, o desgraçado está aqui, mano. Máticos. Caralho, ele me viu. Caralho, o cara é retardado Se eu se mexer aqui, ferrou Vai me vir Deu não Vai embora o retardado Tá salvado aqui, mano Esse cara vai acabar me matando Esse desgracento Eu não vou nem poder chamar o cachorro Esse bagulho que estava aqui em cima Eu não tinha percebido Come on Come on Eu não tinha percebido Eu não tinha percebido A gente vai ver o barulho, mano, não tem caô. Se vir, vai bater de frente comigo. Ferro, o cara tá vindo. A gente vai bater de frente comigo. A gente vai bater de frente comigo. Mineral? 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 Mineral sufórico? Mineral? Sobe o boneca, muda de câmera, muda de posição. Algumas vezes, não é sempre tão melhor. Tipo, como se fosse um erro de jogar Blitz. Minha herói de plata, sei lá. Prata, sei lá. Prata, sei lá. Prata, sei lá. Acho que é aqui. Pedra Divina Branca. Bom, parece que tá indo certo. Pedra Divina Branca. O nome é maneiro, né? Sacanhar o jogo dá uma salvadinha aqui pelo seu atalho. Primeiro jogo do ano, hein, galera. Do ano de 2019, né? Ah tá, isso aqui é a entrada. Caramba, eu dei uma volta estranha, hein? Era pra ter esse barulho aí. Aí, o cara tá por aqui, com certeza. Ou não, né? Tem alguns lugares que você passa, tem um som estranho pra caramba. Aqui, ó. Aqui é pra criar um medalhão. Tentar criar um medalhão ali. As vezes funciona, né? Aqui é quando você zera aqui, ó. Tem, você acaba liberando os vestidos ficando nesse armário aqui, ó. Tentar criar alguma coisa importante aqui. Cara, isso é completamente aleatório, galera. Não tem como controlar... Tem como controlar o que vai ser colocado. Tem como controlar o que vai ser colocado. Como pronuncia mais tarde. Tem como carbohyd refínio. Manufacturer. No meu Quando uma ouvidou, não vai instagram éradas? Coopouro. Pode chegar aos focos. Sedátil. Sedátil de novo. Magna. Inésia refinada. Inésia prima. Medal. Buro. O que que é isso ai? Daquela onda bagulho ali? Que porra é essa? Usa o inimigo. Usa. Nada. Não conseguimos nada nessa situação. What a situation. O que é isso ai? O que é isso ai? Feio. O cachorro mano. Eita. Puxa um porco do caramba. A troca da máquina acho que é essa aqui. Ficou um bagulho mesmo, hein? Pedra é... Pedra? Ué? Pedra divina branca. Pedra divina roxa. Que porra é essa? Ih, carai. Saúde dos embriões. Os embriões do capeta. Me deu um susto, viado. Agora temos que voltar lá para aquele corredor onde tem... Onde tem aquela estrada. É essa aqui mesmo. Antes eu vou dar uma salvadinha aqui. E... Fechar o capítulo, galera. Nos vemos no próximo episódio, beleza? Não esqueça de deixar aquele like, galera. Vamos dar uma salvadinha aqui. E nos vemos no próximo episódio, beleza, galera? Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Olho e já volto no próximo vídeo. Tchau. Tchau.